O que acontece aí, o time de transição é exatamente um time que tem muitos garotos subindo, é a política do clube, contratamos três jogadores, o Thiago Santos, o Rafinha e o Douglas Costa, e esse plantel tem que ser consolidado juntamente com aqueles que estavam aqui, aqueles que permaneceram aqui, ou seja, aqueles que já estavam aqui, vindo da base, também ficaram aqui já contratados. Então a política de transição é que não é exatamente o mesmo elenco, o mesmo time, o mesmo grupo dos anos anteriores, é um grupo novo, é um grupo se constituindo, é um grupo que, de certa forma, foi construído após uma parte até março e outra parte depois de março, muita gente subiu, então quando se fala em transição é exatamente a expectativa da montagem de um time a partir exatamente de um contexto novo de jogadores e uma nova formação de uma comissão técnica. Então quando acontece isso, sempre tem o seu tempo de ser consolidado. É nesse sentido que eu falo da transição. Presidente, pelo que a gente ouviu até agora do vice-presidente Marcos Herman, do treinador Thiago Nunes, o domingo, talvez não seja a palavra certa, mas o domingo é um limite, e se falou muito na questão fato novo. Como é que o senhor imagina que vai surgir um fato novo em três dias, e o que vai mudar em três dias para que esse limite possa daqui a pouco ser avançado e dê continuidade a um trabalho? Olha, o fato novo é capacidade de reação, é capacidade de vencer, é superar, sair dessa situação que nos encontramos. Esse é um fato novo, é um fato novo se nós vamos ter indignação, capacidade de reação ou não. Basicamente isso, quer dizer, não tem mais espaço para perder, não tem mais espaço para derrota, não tem mais espaço para vacilar, não tem mais espaço para ficar esperando. Ou nós fizemos a mudança através de uma atitude forte e ganhamos uma partida, ganhamos o jogo, ou então vamos começar de novo. É exatamente assim que funcionam as coisas, não tem como ser diferente. Com todo respeito, eu acredito muito na continuidade, acho que tudo isso é fundamental, é necessário. Eu acho o trabalho realizado fantástico, acho o trabalho muito bem consistente, acho que tem esse tempo de maturação, sim, para a assimilação completa de tudo aquilo que se pede, do trabalho novo. Tudo isso faz parte de uma situação, mas o fato novo é a vitória. Para nós, nesse momento, é a vitória. Quer dizer, estamos seis rodadas sem vencer, o fato novo é a vitória. Então, o fato novo é se nós vamos ter capacidade de superar tudo isso ou não. Passa exatamente por isso. Então, é uma coisa bem simples assim. O que, se não foi dito com essa clareza, eu estou dizendo agora. Presidente, a sua gestão sempre foi baseada em projetos. O senhor falou isso hoje pela manhã, quando divulgou o vídeo. Condicionar a continuidade do Tiago ao fato novo, à vitória, como o senhor bem colocou, não significa que o projeto hoje está completamente enfraquecido? O que há com o Grêmio nesse sentido? E que projeto o senhor está estabelecendo para a comissão técnica? Não, não é o projeto para a comissão técnica. Nesse momento, nós só temos um projeto. É ganhar. O projeto que nós estamos organizando é exatamente a reformulação do elenco e cada vez mais promover jogadores novos. É montar um time durante o exercício, durante o ano, durante o período. Quer dizer, nós não estamos com o time pronto. Exatamente por isso. E vamos combinar. Não jogaram recentemente o goleiro, não jogou o Rafinha. O Bopsin está chegando agora. O Matheus está numa função nova. O Darlan também está uma jogadora em afirmação. O Douglas Costa está chegando agora. O Diego está há bastante tempo. E o Ferreira assumiu uma função de protagonista no time e que nesse momento está sentindo. Essa função de protagonismo que ele assumiu. E, portanto, nós temos que dar o tempo ao tempo para que tudo isso amadureça. Mas, nesse momento, nós não temos mais muito tempo para isso, não. Nesse momento, nós temos muito mais tempo para reagir e para vencer. Quer dizer, nós não estamos mais com o prazo disto. E a conversa, o diagnóstico que nós fizemos foi exatamente isso. Olha, se tiver que mexer, vamos ter que mexer. Se tiver que alterar, vamos ter que alterar. O treinador tem absoluta liberdade para fazer isso. Ele sabe perfeitamente que pode fazer, deve fazer e saberá fazer exatamente porque está ali para isto. E dar um sangue novo e criar uma condição de vitória é o essencial. O projeto, nesse momento, é vitória. Agora, tudo aquilo que foi construído a partir da contratação de jogadores, da manutenção de jogadores e também daqueles jogadores que chegaram agora para o elenco, isso, para nós, é momentâneo. Esse episódio que está acontecendo é momentâneo. Eu acredito plenamente na capacidade de recuperação. Mas tem que mostrar que tem que recuperar. Tem que mostrar que vai recuperar. E tem que ganhar para recuperar. Então, esse processo é esse processo nesse momento. E creio que foi claro, mas o projeto que está montado no Grêmio não é um projeto para dar respostas rápidas. E eu sempre digo, e disse hoje pela manhã, quer dizer, nós levamos dois anos para chegar um título, quando fizemos a remontagem do grupo, lá em final de 2014, início de 2015, levamos praticamente até o final do mês de... até dezembro de 2016 para ganhar um título. E essa remontagem de agora vai exatamente nos levar, talvez, para uma situação que talvez perdure algum tempo. Mas mesmo assim, nós tivemos um efeito, um começo muito promissor. Vencemos o Campeonato Gaúcho sobrando. É exatamente isso. E isso é o que mais nos deixa muito preocupados. Se nós passamos o Campeonato Gaúcho sobrando, agora nós temos que reafirmar que esse grupo é capaz de fazer muito mais do que está fazendo. E eles também sabem disso. A Comissão Técnica sabe disso. E tenho certeza que fará. Esse é o nosso convencimento de uma maneira transparente, franca, aberta. E é assim que a gente tem que entender o processo e colocar eles de uma maneira muito tranquila. Não é aqui simplesmente, agora vamos fazer isso, porque está todo mundo querendo fazer isso. Pode acontecer algumas coisas, mas pode também não acontecer nada. E nós temos um tempo de maturação para isso. E é isso que vai acontecer. E, presidente, depois, boa noite, depois da conversa que o senhor teve com o Thiago, para o senhor, então, não tem como deixar de fora o Thiago nos seus planos. Pelo que o senhor conversou, pelas respostas que ele lhe deu no vestiário, depois desse momento difícil, dessa derrota aí em Caxias. E outra, o que falar para o torcedor que, durante a semana, distribuiu faixas pela cidade, pedindo a saída do Thiago, pedindo até uma manifestação do senhor, que andava assumido, pedindo até para alguns diretores saírem do comando do Grêmio. Então, esse cenário que está plantado em 2021. Eu estava assumido, eu estava cometido de uma forte gripe. O pessoal do Grêmio sabe disso, eu não fui aos dois últimos jogos, exatamente por uma situação de saúde. E não falei para, e não frequentei o ambiente, embora não estivesse nenhum sintoma do vírus. Eu já tive, estava no GG ótimo, fui fazer os meus exames nesse sentido, mas eu estava com uma gripe que impossibilitava de sair de casa. E até para constranger o ambiente. Então, as pessoas deveriam se formar um pouco mais no sentido de manter o respeito, as relações com respeito. Eu acho que isso é fundamental. Eu não sou sensor de ninguém. Quem quiser botar faixa, bote. Quem quiser falar, fale. Quem quiser dizer, diga. Quer dizer, jamais vou exercer a função de sensor de alguém. Entendeu? Só que as relações são pautadas exatamente por um nível de urbanidade, por um nível de civilidade, por um nível de elegância que permite exatamente tudo dizer o que pensa, sem absolutamente nenhuma situação de agressividade. Então, nesse particular, eu não concordo. Quer dizer, e se eu quisesse dizer mais algumas coisas, por algumas coisas que estão por trás disso, eu até poderia dizer, mas sinceramente não cabe dizer, porque é o momento de dar respostas àquilo que nós temos que superar, aquilo que nós temos que fazer. E não o momento de questionar terceiros, que estão fazendo isso ou aquilo. Faça o que bem entender. Está no direito deles, é absolutamente democrático. A única coisa que eu peço, quando tiverem que fazer uma crítica mais pessoal, ou... Eu nunca vi uma gestão eficiente, do ponto de vista de clube, ser pautada por uma crise, por uma dificuldade, por uma situação de quase que uma crítica de mérito, por conta de que está bem gerido. Futebol é um episódio no clube, importantíssimo. É o nosso negócio. Sem futebol a gente não sobrevive. A gente não faz nada. Mas veja bem, tu fazer uma crítica que vai para o outro lado, dizendo que é só isso, não, não é só isso. Isto, ou seja, a garantia da gestão viabilizou o sucesso no futebol. Viabiliza nesse momento a perspectiva de uma nova, de um novo ciclo no futebol, que é o que estamos buscando. E agora o que dizem aí, meu amigo? Como disse, eu não vou terceirizar a culpa para ninguém. As culpas são nossas, nós é que temos que resolver, o problema é nosso. Não tem ninguém que possa nos ajudar nessa hora, a não ser exatamente a nossa capacidade de respeito, união, entendimento de que é difícil. Já passamos isso lá no tempo do Roger, já passamos isso no tempo do Filipão, tivemos recentemente o tempo do Renato, temos agora essa situação com o Tiago, e sempre a receita é a mesma, sempre os fatos são os mesmos, as consequências são as mesmas, as pessoas se manifestam da mesma forma, ou seja, é uma repetição do indébito. Toda vida é assim que acontece nesses momentos, nessas horas. E o que cabe a nós, e não cabe mais ninguém nesse momento, a não ser respeitar as opiniões dos outros, principalmente porque, se forem bem feitas e forem urbanas, elas têm que ser respeitadas, temos que resolver. E é esse o nosso papel, nós temos que resolver, e digo mais, nós vamos resolver. É uma questão de tempo. Presidente, boa noite. O senhor falou em vamos resolver, que ações dá para colocar e a diretoria vai tomar junto à comissão para essa remobilização citada? E o senhor acha que, no momento com dois pontos na lanterna, a briga do Grêmio no Brasileirão é essa ali, ou é algo momentâneo só deste momento de turbulência, de crise? É um momento de turbulência, é um momento de insatisfação de todos, quando eu falo todos, é direção, comissão técnica, jogadores, todos que estão na estrutura do futebol, a torcida, nesse momento, está absolutamente assustada, indignada e com toda razão. Então, para nós é isso. Agora, quanto aos fatos de remobilização, como vamos atuar, como vamos fazer, esse é um assunto que acabamos de fazer uma ampla reunião e vamos amanhã aprofundar um pouco mais sobre tudo isso. Não é uma situação que tu faça e nem decida de uma maneira de sopetão em cima do fato extremamente terrível e ruim que foi essa derrota hoje para o Juventude. O presidente, os relatos do dia a dia, do trabalho do Tiago, eles são muito bons. E o desempenho, ele voltou a não ser bom nesse jogo contra o Juventude depois de uma sende. Você já tem o diagnóstico de por que esse trabalho bom do dia a dia, ele não está aparecendo no campo? O que vocês encontraram? O que foi dito nessa reunião, por exemplo, em cima desse tocante? O relato é bom no dia a dia, mas o desempenho não está compatível com esse relato. É isso. O trabalho é bom e o desempenho não tem sido bom. E temos que achar todas as causas para isso. Alguns diagnósticos nós já temos. É basicamente isso. A tua resposta, a tua pergunta já me deu a resposta e essa solução nós vamos ter que dar. Algumas coisas já estão diagnosticadas, mas é uma situação que nesse momento fica conosco. Presidente, boa noite. depois dessa derrota só se falou em troca de comissão técnica, do comando técnico, mas eu queria te perguntar se não é cogitada também uma troca em termos de elenco e aí eu falo em contratações e até possíveis dispensas, presidente. Olha, sinceramente, não é a hora de falar sobre isso. Nós temos que ver se esse grupo tem capacidade de reação e eu acredito que tem. Talvez sim tenhamos que fazer algumas situações pontuais assim para recuperar e dar mais condições de resolução para o elenco, seja no time principal, seja até mesmo nas peças de substituição, mas alguma coisa talvez nesse sentido tenha que ser feita. Não sei exatamente o que nesse momento e os negócios que nós podemos fazer. Temos muitas situações em exame, temos muitas situações de avaliação, mas eu não posso até dizer o que pode acontecer, mas não é descartável não uma situação de alguma aquisição. Agora, quanto a dispensas nesse momento, não. As dispensas podem ser saídas por conta de uma negociação, mas dispensas a gente não vai fazer, não. Muito obrigado e boa noite.